O Intercâmbio Cultural e Residência Artística e Expedição Musical se prepara para entrar na sua quarta edição e precisa da sua ajuda. Eu estou aqui com o organizador e idealizador do evento, que é o Lúcio. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem, Adriano? Lúcio, me conta, eu fiquei sabendo que vocês estão aí como uma vaquinha online, é isso? Pra que é essa vaquinha? Bem, a Expedição Musical é um evento que tem sido financiado sempre com recursos próprios ou dos integrantes da Expedição, tantos dos que vêm da Alemanha para o Brasil e dessa vez também não é diferente, a gente não conta com recursos do governo e nem grandes financiamentos. Então, os músicos da Expedição, que vão ficar no mês de janeiro e fevereiro na Alemanha, estão financiando já suas passagens, seus seguros de saúde e a gente agora fez uma vaquinha na internet para poder arrecadar alguns recursos ainda para ajudar em custos de transporte, alimentação e outros pequenos gastos que a gente possa ter durante a viagem. E Lúcio, como as pessoas fazem para colaborarem com vocês? Qual o link? Como elas fazem para chegarem até a vaquinha? Para encontrar a vaquinha na internet é fácil, basta procurar por Expedição Musical no Google, algum site de buscas, vocês vão encontrar a nossa página no Facebook e também o site do Instituto Pix e Martins. Lá no site do Instituto Pix e Martins, na página do Facebook, vocês encontram a informação sobre todos os eventos que vão acontecer na Alemanha, os integrantes da Expedição, as suas funções e também mais informações sobre as Expedições passadas e os projetos futuros do Instituto. Falando em Expedições passadas, conta um pouquinho para a gente dessa história de vocês. Já são quatro anos, já estamos na quarta edição do Expedição Musical. Eu lembro quando começou e agora o projeto só cresce. Conta um pouquinho para a gente sobre tudo isso. O projeto foi tomando proporções interessantes, porque ele começou em 2016 com a vinda de dois músicos da Alemanha, sendo o diretor musical da Universidade de Koblenz, uma cantora de uma ópera de Gelsen Kirchen. E o interesse de ambas as partes para esse intercâmbio cultural foi aumentando. Então, no ano de 2017, nós levamos 14 músicos de São João del Rey, vieram outros 31 da Alemanha para São João, e já no ano de 2018 voltaram outros 10 músicos da Universidade de Koblenz. Então, foi visto que nesse projeto a gente descobriu muitos objetos interessantes para trocar na música e culturalmente, de forma geral. A universidade agora também é parceira do projeto, esse projeto gerou um tratado de cooperação entre a Universidade Federal de São João del Rey e a Universidade de Koblenz, Então, músicos, estudantes, professores da Universidade de São João del Rey podem agora fazer estágios, cursos e visitar a Universidade de Koblenz, assim como nós também podemos receber esses estudantes de lá, aqui em São João.